Olá, tudo bem? Espero que sim. Se você chegou a esse canal e se você chegou nesse vídeo, isso significa que você se interessa pelo assunto de educação inclusiva. Acertei? Então, o vídeo que você vai assistir agora, ele é um vídeo totalmente pautado em relatos de professores, isso mesmo, professores, profissionais da área de educação, que vai passar todo o conhecimento e a vivência deles para vocês. Ah, e não pense que esse é um vídeo como todos os outros que você já assistiu. Esse é um vídeo que fala a realidade do professor, aquele que muitas das vezes vira o quadrujante dessa história, aquele que dá todo o seu melhor e que sabe a dor e a beleza de ser o professor. Tudo bem? Então, continua aqui, assiste esse vídeo até o final, que vai valer muito a pena e vai agregar muito conhecimento para você, tá bom? Ah, e dentro desse vídeo, os relatos são de profissionais da área de educação, entre eles professores, agentes de apoio à educação especial e tem mais um profissional também todo especial. Bem, meu nome é Raquel Lourenço, eu sou formada em pedagogia, eu trabalho como agente de educação especial, atuando numa sala de recurso em uma escola do município do Rio de Janeiro e também como professora itinerante e como professora domiciliar de atendimento da educação especial. Trabalho com crianças especiais, levando a inclusão a essas crianças que algumas crianças não podem estar no ambiente escolar ou momentaneamente ou não no ambiente escolar e também trabalhando a inclusão dentro do ambiente escolar em si. Então, eu tenho duas vertentes aí de inclusão, da mesma forma, buscando a inclusão dessas crianças que estão dentro do ambiente escolar e as que no momento não podem estar no ambiente escolar. Olá, eu sou Rosângela Dias de Oliveira, sou professora da APAI-Rio, sou pedagoga, neuropedagoga e estou aqui para colaborar de alguma forma com vocês. Eu sou Marcelo Fernandes, sou professor de língua portuguesa, língua inglesa e respectivas literaturas. Como eu acabei de falar, fiz curso de letras, fiz depois uma pós-graduação em literatura brasileira e uma outra em linguística textual e atualmente sou mestrando da UERJ em sociolinguística. Então, são 26 anos aí de magistério. Como transformar a escola em um local inclusivo e qual o papel do professor nessa transformação? Bem, eu acredito que a escola em si, ela já tem que ser um ambiente transformador, né? Tem que ser um ambiente que ele proporcione a todos os alunos igualmente uma vivência, uma transformação enquanto indivíduo. E isso não fica diferente para as crianças ou os alunos em geral, porque também temos adultos com necessidades especiais, né? E fazer com que essa escola seja acessível a todos em todo o tempo, em todos os momentos. Não só colocando, aparelhando essa escola, como também capacitando os profissionais que nela atuam. Assim, a minha visão é que não seja capacitado apenas o professor que atua com aquela criança, e sim toda a escola, todo o pessoal que vai atuar naquela escola, porque todos têm que ter uma percepção de transformação, de escola enquanto transformadora, enquanto uma ferramenta transformadora. Então, com adaptações, tem que ter acesso, tem que ter acessibilidade. Então, se não puder ter um elevador, os cadeirantes têm que ter rampa e uma rampa que seja adequada, porque existe uma metragem, existe toda uma questão com altura, não pode ser muito íngreme. Tem que ser uma rampa com engenheiro, com arquiteto, vendo tudo direitinho. Se tem escada e temos alunos com baixa visão ou cego, além de ter, pela escola inteira, tanto nas escadas como também nos corredores, em ambientes, um corrimão, para que aquele aluno possa se segurar, para não se sentir inseguro com possibilidade de queda. E seria interessante que seja numa cor mais chamativa, como o vermelho, principalmente nos degraus da escada, que tem uma faixa amarela, porque parece que a faixa amarela sobressai mais, para que tenha baixa visão, sobressai mais do que o vermelho até. Na educação física, quando você só tem uma quadra aberta, não tem uma quadra fechada, tem que ter pelo menos uma sala grande para ser de educação física, para que aquele aluno não deixe de ter o mesmo rendimento em uma atividade de educação física, por causa de dias chuvosos, porque o professor pode trabalhar em exercícios com seus alunos e os especiais, ele pode trabalhar principalmente com cadeirantes, com aquilo que ele traz de movimento. Então, o professor de educação física, o que o aluno apresenta ali, ele vai aproveitar e vai tentar melhorar o aluno. O acesso, melhorar a atividade, vai tentar tonificar a musculatura. Raquel, como é feita a preparação dos educadores para fazer a inclusão no aprendizado? Existe essa preparação? Bem, de acordo com a Lei 93.94.96, que é a nossa LDB, 93.94.96 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E ela diz o seguinte, A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A atual, ela está aí desde 1997, já estipula que, para ser professor do ensino fundamental, você precisa ser formado em uma graduação, pedagogia. Dentro da graduação, você já tem algumas atividades, você tem disciplinas inclusivas, você tem a própria disciplina de inclusão, tem a prática pedagógica, que também tem essa visão, o currículo da graduação de pedagogia te traz isso. Isso já é uma espécie de preparação. Ninguém, eu acredito, eu posso até estar enganada, mas de acordo com a lei, é lógico que existe aquele tempo para começar a ser cumprida, porém, estamos no ano de 2020, eu acredito que você passa por uma graduação, você começa da aula, você já sabe que você pode sim pegar crianças especiais. O não estar preparado em âmbito de quê? De não ser um profissional da saúde. Para você atuar dentro da sala de aula, você não tem que ser com crianças especiais, você não tem que ser um profissional da saúde, da mesma forma que você não tem que ser um profissional da saúde para identificar se uma criança está com febre, se ela está machucada, se o ferimento precisa de tratamento, que não vai ser na escola. Então, esse tipo de... Esse tipo de formação, o professor tem. Temos também, como eu vejo muitos professores, muitos professores que querem muito o sucesso do seu aluno, o êxito da turma, querem o êxito de todos os alunos. O professor, eu acredito muito, que o professor não discrimina especificamente, esse aqui não vai aprender, então, vou deixar ele ali no cantinho. O professor, ele busca alcançar todos os alunos daquela turma. Em relação ao aluno da educação especial, ele precisa de um suporte a mais. Ele vai receber um aluno especial aqui na prefeitura do Rio, eu posso falar que é sinalizado na chamada, tem um asterisco, um asterisco na chamada, no nome, ao lado do aluno incluído. O que é um aluno incluído? Quando já passou pela avaliação, o médico deu um laudo, o aluno é notoriamente incluído no ensino especial. Ele é um aluno que precisa de um... se reportar de um cuidado maior. Ok. Aquela professora, quando recebe aquela chamada, quando ela recebe a turma dela, ela sabe que há um aluno incluído. Sabe a patologia, ou sabe o acometimento, a síndrome daquele aluno. Eu gosto de trabalhar com a visão de que aquele professor vai, pelo menos, ler sobre o assunto. Vai buscar. da mesma forma que o professor precisa da equação. Nem todo mundo é bom em matemática. Um professor do primeiro ao sexto ano experimental, muitas vezes é pedagogo, não é matemático. Ele vai ler sobre equações. Ele vai buscar sobre equações. Eu acredito que o professor que recebe esse aluno na turma dele, já sabendo que vai ter um aluno com dificuldade maior, que vai ter um aluno que precisa de um olhar diferenciado, eu acredito muito que esse professor vai buscar informações, sim, sobre esse aluno. O que é dado do governo, o aparato do governo para esse professor que não precisa ter uma especialização em um assunto da educação especial, no caso. Ele não precisa ter uma especialização. Ele precisa apenas reconhecer e compreender algumas coisas que vai facilitar o atendimento dele no dia a dia com aquele aluno. Porque o professor, ele tem que estar apto a ensinar. E como a Simone L. Drummond fala, em relação aos autistas, ensina-me de diferentes formas, depois assim irei aprender. Então, o professor, ele tem que ter essa capacidade de ser flexível para se adaptar às necessidades da turma. Não é assim? Quando o professor tem uma turma que tem uma maior dificuldade de concentração, maior dificuldade cognitiva, ele não vai procurar se adaptar àquela turma? E por que não fazê-lo quando se tem um aluno com deficiência? Sim. Então, toda a comunidade teria que estar atuando para que isso tornasse possível, né? Essa inclusão fosse bem administrada, fosse benéfica, digamos assim, para o deficiente. É isso? Sim. Para mim, a inclusão sempre é benéfica, né? Uma sociedade, ela não é feita de apenas uma pessoa. Ela é feita de múltiplas pessoas. todos nós temos problemas, todos nós temos visões diferentes, opiniões diferentes. E assim é feita uma sociedade. Por que não ter e respeitar as outras pessoas que, por ser, por ter uma deficiência visual, né? Por ser cego, por ser surdo, ele tem as características dele e deve ser respeitado como tal. E se ele está incluído vivendo numa sociedade no geral, por que não a escola também é o lugar dele? Por que não a escola também não atua como a sociedade em si deve atuar? A gente tem uma... Muito... Eu vejo ela... Pelo lado que a sociedade prega a inclusão. Se você tem um deficiente na sua casa, você vai amá-lo e respeitá-lo. E se você colocar isso numa amplitude maior do bairro, o bairro vai lidar com ele da mesma forma. O bairro vai aceitá-lo. Muitas vezes eu vejo as pessoas tentando atravessar um cego, auxiliando um cadeirante. Por que não também isso dentro da escola? Isso tem que vir lá do comecinho, tem que ser ensinado sem questão de respeito. A acessibilidade ela precisa estar incutida em todos nós a todo momento, desde pequenos, desde o berçário se possível. Porque todos nós somos diferentes e todos nós merecemos respeito sim. Então eu vejo a inclusão dessa forma. Então, Marcelo, nós estamos, como eu te falei, falando sobre educação inclusiva e eu queria saber quais são os caminhos enfrentados pelos professores diante dessa situação? Bem, independentemente da gente estar enfrentando essa pandemia, a educação inclusiva sempre foi uma pedra no sapato do MEC e de secretarias estaduais e municipais de educação. É notório, sabido por quem frequenta essa seara, que educação inclusiva nunca foi tratada como respeito, como deveria ser. No meu universo, que é o da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu sou professor da Prefeitura, realmente é uma negligência, é um desdém muito grande com a educação inclusiva no Rio de Janeiro. O que a gente tem é muito pouco e aí a Prefeitura de dois anos para cá decidiu fazer um concurso para o chamado Agente de Apoio à Educação Especial. E no concurso, quando você pega o edital para ler, você percebe que nenhum tipo de formação é exigida. Lá na escola, por exemplo, a gente tem uma AEE, Agente de Apoio à Educação Especial, que trabalhava num administrativo, por exemplo, de uma clínica da família. Ela é super bem intencionada, trabalha pra caramba, mas a gente troca muita figurinha, dá muita coisa para ela ler, para ela se informar do que eu sei, do que eu aprendi também, por conta própria, porque isso não é ensinado na graduação. E é isso, a Prefeitura acha que é o suficiente contratar pessoas que não têm informação em pedagogia para lidar com os problemas que a gente enfrenta numa sala de aula dita regular. Então, é bastante complicado, é muito insuficiente, você não tem psicólogo na escola, você não tem pedagogos na escola, é bastante complicado. Então, vocês não têm um treinamento, vocês são jogados, o aluno deficiente jogado na sua turma, de repente, você se depara com um aluno deficiente sem treinamento algum. Exatamente. Quando muito, eles ainda fazem uns cursos estudos à distância, que eles chamam de capacitação, te dão um textinho para ler, discutem superficialmente nos centros de estudos, mas, assim, não existe um olhar de fato sério para essa causa, não. E eles caem, sim, de paraquedas nas turmas da gente. Ano passado, eu tive um sexto ano que é um ano muito específico, muito, digamos, problemático, às vezes, porque é a quebra de um ciclo, ele acabou de sair do Ensino Fundamental 1, está estreando ali no Ensino Fundamental 2, ele deixa de ter a tia e passa a ter um professor de português, um de matemática, um de história, um de geografia, um de ciência. É aquela divisão de águas, né? Exatamente. E aí, nessa turma, especificamente, eu tive um síndrome de Down, dois com síndrome de Asperger com um transtorno opositor, desafiador opositor e dois TDAHs. Então, assim, é bastante complicado você lidar com isso. E aí, eles supõem que esse agente de apoio à educação especial seria o suficiente para fazer uma ponte entre mim e esse aluno que está no meio ali de 45, 46 crianças. É realmente, é surreal. A senhora concorda com a educação inclusiva? concorda com a inclusão escolar de pessoas com deficiência? Sim, concordo muito. Se houvesse, se houvesse a educação inclusiva no Brasil, eu concordaria com a educação inclusiva em todos os sentidos. O grande problema é que no Brasil não existe educação inclusiva. E até mesmo em instituições tidas como instituições de educação especial, a exclusão. Entendeu? Então, a educação inclusiva ela é maravilhosa quando ela sair do papel com essa maravilha que foi formulada, que foi programada para ser, né? e for para a realidade. Entendeu? Porque não existe inclusão se não houver integração. Não existe inclusão se não houver envolvimento. E quando nós vemos nas escolas, tanto públicas quanto particulares, não existe profissionais preparados para uma inclusão. entendeu? Não existe a sociedade preparada para uma inclusão. Enquanto o professor achar que ele se ele for ter um aluno com uma deficiência ele vai ser babá, não vai acontecer inclusão. Entendeu? Porque quem inclui envolve, quem inclui integra. E não está acontecendo isso. Não temos profissionais preparados, não temos um sistema preparado, não temos ambiente preparado para essa inclusão e sim para a exclusão. Né? Então, nós precisamos realmente trabalhar para que aconteça aqui uma inclusão. Entendeu? E não que haja uma inclusão com segundos intenções uma inclusão onde foi feita a lei, é bonito, na Constituição é lindo, todos têm direitos iguais, né? Todos têm direito à educação, mas não acontece isso na realidade. Ah, mas tem escolas que tem, né? Tem escolas que funcionam, é maravilhoso, mas acontece que nós vivemos numa realidade que nós não temos que viver com exceções, nós temos que viver e conviver com a regra e na regra não acontece. Ah, mas a escola de educação especial, eles ficam enclausulados, é um monte de gente, eles não vão se socializar, não vão se integrar na sociedade. e quando que nós temos uma sociedade que integra? Numa escola de educação especial, eles vão ser integrados, porque vão ser tratados com respeito, vão aprender direitos e deveres de um cidadão, vão aprender a viver em sociedade, vão aprender a viver, vão entender o que é ser respeitado, o que não é ser respeitado, entendeu? Então, e aí nós vamos ajudá-los a ser incluídos na sociedade. Então, se existe uma inclusão no Brasil, não me apresentaram a ela. E eu torno a falar, eu estou falando de regra, não estou falando de exceção, porque a realidade de uma pessoa com deficiência é baseada na regra, não em exceções, né? Nós temos milhões de crianças e mães guerreiras lutando para tentar fazer com que o filho tenha direito de ter direito, entendeu? Então, eu acredito na inclusão quando ela existir, por enquanto ela ainda não existe. Vem cá, como é feita a seleção de professores no ensino da educação inclusiva? Existe uma seleção específica? Dentro da Prefeitura do Rio, você não precisa ser uma pessoa com um diploma de especialista, porque você é especializado pelo Instituto Helena Antipoff, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela oferece a capacitação continuada, o que é isso? Se você se identifica com a área do ensino especial, com certeza, como nós temos uma equipe de supervisoras por crer, há uma indicação, eu não sei te dizer se é exatamente uma indicação, mas assim, ou se seria essa palavra, mas uma indicação de identificação com esse tema. Eu vejo também que pelo, que isso é até lógico, muitas vezes as pessoas se capacitam para ter uma outra atividade remunerada, não especificamente por identidade, né? Eu vejo, existem várias, várias situações que um profissional, ele é um profissional naquela área, mas não quer dizer necessariamente que ele se identifique com a área que ele atua. E isso também acontece na educação. No caso do ensino especial, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo que a seleção, ela é, é feita através dessa identidade, essa identificação com o tema do ensino especial. Dentro dessa indicação, você é requisitado pelo IHA para atuar nas escolas do município do Rio de Janeiro, porque o IHA é o instituto que fica responsável pela capacitação continuada dentro das escolas públicas aqui no município. Então, eu sou pedagoga formada há muitos anos da turma de 2007. Ok. Só que eu nunca tinha tido uma especialização dentro da área, uma especialização formal, fechada, sem ser curso de extensão, sem ser um curso livre, mas eu me identificava especificamente com o que eu atuava dentro de sala como professora comum. Eu tinha realmente, eu ainda atuo com alguns alunos que eu atuava enquanto era professora. Então, assim, existe essa identidade dentro dessa identidade. Eu busquei por fora fazer fonoaudiologia e eu estou no último ano, mas isso aí foi uma escolha minha. No caso, eu fui requisitada pelo IHA para poder continuar esse trabalho, só que especificamente com o público alvo do ensino especial, que é o caso que eu faço hoje. então, assim, não existe especificamente atualmente, ainda não é necessariamente uma professora com um título de especialização, mas há a capacitação continuada, que é uma, você se torna uma professora especializada através da capacitação do IHA, sim. Com as Ângela, a senhora já presenciou comentários preconceituosos vindo dos professores? Conte um pouco para a gente a sua experiência. Já? Muitos? Como eu falei, eu trabalho na PAI e além de trabalhar na PAI, eu tenho uma filha de 33 anos, a Juviane, que nasceu com paralisia cerebral e também com autismo. Ela é autista. então ao longo desses 33 anos já ouvi muita coisa que queria e que não queria, mas acho que eu não queria, porque a mãe de uma pessoa com deficiência principalmente é intelectual. Por que principalmente é intelectual? Porque por falta de conhecimento e de esclarecimento as pessoas da sociedade elas tendem a confundir deficiência intelectual com doença mental. Então o deficiente intelectual ele vai ser sempre confundido, tratado como um doente mental, um incapaz. Uma pessoa que está ocupando o lugar de outro não deveria nem ter nascido. A verdade é essa. A verdade nua e crua. Então as mães elas têm que matar um leão e o urso por dia para lutar pelo direito do filho ser reconhecido como ser humano, como cidadão que tem direitos e deveres numa sociedade, sendo ela inclusiva ou não. A Juliana estudou numa escola que a professora ia sair dessa escola porque passou no concurso e pediu para eu tirar a Juliana porque ela lutava pela Juliana ali e a sair não queria deixar a Juliana naquela escola daquela maneira e ela me falou que no próprio conselho de classe quando ela falava ia falar da Juliana que tem potencial que pode ser trabalhada não deixavam e falavam que era ela uma criança nula. Eu fui numa turma fazer observação de uma turma quando eu cheguei na turma uma professora que dá aula há 30 anos nessa escola primeira coisa que ela me falou ela não me falou qual era a série quantos alunos tinha qual era o perfil dos alunos primeira coisa tem um aluno com deficiência mas vou logo avisando que não sou o babá dele eu fiquei olhando para ela acho que eu contei até mil nesse dia não contei até dez porque era muito pouco diante do absurdo que eu ouvi e fiquei pensando essa pessoa né não perguntei se ela tinha um aluno com deficiência ou não eu vim aqui para observar os alunos e esse aluno ele está na sala dela é um aluno como o outro aluno que está ali né e eu fui observar e ela realmente simplesmente ignorava essa criança ignorava ele sentado em frente à mesa dela mas ela o ignorava ela só sabia se retratar ele para chamar atenção ele não parava sentado ele perguntava a hora todo momento isso prova que ele é muito normal porque uma criança de uma às cinco numa sala de aula sem fazer nada sem a professora dar atenção a ele ele não vai parar quieto e vai querer saber a hora toda hora para ir embora entendeu então eu senti muito por essa mãe que tem todo esse trabalho de levar o filho para a escola pensando que ele está sendo incluído está sendo excluído e ela falou mas ele tem um mediador eu falei que bom pensei comigo que bom que ele tem um mediador vamos ver esse mediador dois dias depois o mediador apareceu eu falei que bom ele vai ter aula agora ele vai ter um auxílio ajuda alguma coisa que aquela criança deveria ter com o mediador e o mediador sentou do lado dele e de uma assim ficou mexendo no celular todos os dias que eu estive lá nessa sala então a gente vê a situação da inclusão no nosso país e como se trata as pessoas com deficiência intelectual Raquel como pode ser o papel da família para ajudar nesse processo educativo bem eu acredito numa família participativa em qualquer processo educativo quando você tem uma criança na creche você vê muito a participação da família tem o dia da família você percebe que a mãe tem uma expectativa muito grande sobre aquele bebê sobre aquela criança na primeira infância quando vai para a alfabetização você precisa é assim algo muito dissociável você precisa da família nessa alfabetização na prática da alfabetização só a escola ela não dá conta porque a alfabetização inclui vivência e uma vivência saudável na questão da inclusão escolar porque não a família também não ser tão participativa quanto eu acho que em relação à inclusão escolar a família deveria ser até mais participativa do que nas outras questões numa criança regular por exemplo eu também tenho a opinião de que a família em si ela deve ser abraçada pela comunidade porque muitas vezes eu falo por experiência própria que eu tive alguns não foi apenas um alguns alunos cujo a família não sabia como lidar com aquela situação então você ter uma família esclarecida você auxiliar nesse processo a própria família o abraçar dessa família você auxiliar essa família no processo e essa família se comprometer com esse processo eu acho que dá muito certo sempre a escola em qualquer situação seja no ensino especial seja no ensino regular vai ser sempre um processo de comunidade escolar e família eu acho que eu não vejo a escola separada da família acho que esse processo educacional ele tem que estar muito intrínseco família e escola Olá meu nome é Luciana Castilho sou psicóloga clínica infantil trabalho com crianças e adolescentes no meu dia a dia eu percebo que a gente nós de uma forma geral a gente passa horas tentando ensinar as crianças com deficiência sejam elas físicas intelectuais a interagir com aquelas que não possuem deficiência alguma quando na verdade esse ensino deveria ser o oposto a gente deveria ensinar as crianças que não possuem deficiência alguma a interagir com essas não existe limite para essas crianças não existe limite de aprendizagem não existe limite algum a gente é quem impõe limite com o nosso preconceito a gente acaba definindo até onde elas podem ir e elas podem ir muito longe elas podem ir até onde elas quiserem um beijo grande muito bom participar agora já sabe né deixa o seu like compartilha se quiser saber mais sobre informações se inscreve no canal e ativa o sininho valeu